Agora nós vamos conversar ao vivo com a gerente regional do SEBRAE aqui de Três Lagoas, a Jôza Signore, a nossa entrevistada do dia, pra gente falar a respeito de um evento muito importante que vai acontecer no dia 23 de novembro, que é o Circuito Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste. A gente tem falado tanto aqui a respeito de emprego, daqui a pouquinho inclusive a gente vai trazer informações ao vivo das vagas de emprego pra hoje, vagas sobrando aqui em Três Lagoas, infelizmente muitas pessoas não têm o interesse em fazer cursos, tem vagas sobrando para cursos profissionalizantes, já já a gente fala sobre isso, mas esse evento que o SEBRAE vai realizar vai tratar justamente sobre isso, sobre a qualificação do empreendedor aqui em Três Lagoas. Pra gente falar sobre esse assunto, a gente recebe então a Jôza Signore, que é a gerente regional do SEBRAE Costa Leste. Bom dia, Jôza, obrigada pela presença. Bom dia, e é um tema importante, né Ana Cristina? Nós, nesta oportunidade, nós fizemos um convênio com a Fundrabe, né, Fundação de Trabalho aí do nosso Estado, com o governo, e entendemos que alguns perfis ainda não estão no mercado de trabalho porque não encontraram algo que venha ao encontro do talento que essa pessoa possui. Então, nós fizemos várias reuniões, temos hoje esse convênio assinado, e nós vamos fazer um evento que será circuito, então não é só Três Lagoas, iniciaremos por Três Lagoas, falando de empregabilidade, de oportunidade, a Fundrabe apresentando quais serão os cursos, as qualificações diferenciadas dessas que já vem fazendo, e também procurando conversar com a grande empresa e com as empresas de RH. Então, nós vamos fazer ali um talk show, um bate-papo, e com este público ouvindo, talvez ali assimilando algo que venha, né, fazer parte aí de uma construção de possibilidades. O que nós entendemos é que existem vagas, e ainda existem pessoas desempregadas. Por quê? Então, a Associação Integra Costa Leste, como ela está nos 11 municípios, e aí eu disse pra você do circuito, vai estar trazendo também os empresários pra esse diálogo. Eu acredito que minimiza, talvez, esse impacto do desemprego dessas vagas que não são preenchidas. Isso é um assunto muito importante, né, José, o que eu estou falando. A gente diariamente divulga aqui centenas de vagas, a Casa do Trabalhador com mais de 200 vagas disponíveis, e muitas empresas com dificuldades para contratar. A gente mostrou, inclusive, numa reportagem recentemente, que começaram as contratações temporárias. As lojas não estão conseguindo ter muita vaga sobrando. O que está acontecendo, né, e é preciso se discutir isso, né, José? O que está acontecendo? É falado o quê? É preciso qualificar essas pessoas? Por que as pessoas não estão se qualificando? O porquê dessa falta de interesse? Tem que se buscar alternativas, né? E trazer alguns benefícios, né? Onde este empregado terá benefício? Em qual setor? Como ele se vê nesse trabalho? Olha, eu aprendo, eu tenho experiência, eu tenho o quê, por exemplo, para acrescentar no meu currículo. Então, eu acredito que é o momento, né? Você mesmo falou, está chegando aí final de ano, Natal, o comércio, a indústria, precisa fazer as entregas, precisa atender esse cliente. E nós não estamos tendo pessoas qualificadas. Além disso, nós temos uma rotatividade muito alta. E aí nós vamos buscar também assistência social do município. Então, nós vamos trazer assistência social junto, que está ali, né, talvez beneficiando alguns trabalhadores ou desempregados, para a gente entender aonde acrescentar, o que realmente qualificar e como buscar esses cadastros. Então, como eu falei, é o momento de conversa propositiva para diminuir esses gaps. Josi, vai, esse evento é aberto para a população, como que faz para participar? Tem um público-alvo? É um evento aberto, é um evento gratuito, né? Vamos fazer esse primeiro circuito aqui no Sebrae, aqui na Rua Azuley de Pérez Tabox, no momento em que as pessoas também não, a maioria não estão trabalhando, né, no final da tarde, trazendo o presidente da Funtrab, convidamos aí, no caso, a Suzano, como grande empresa, a assistente social do município, a uma empresa de RH, e faremos um momento em que as pessoas possam interagir, fazer perguntas e construir, talvez, aí um novo legado para a Costa Leste, porque a Costa Leste tem realmente vagas, né, sobrando, tem rotatividade. Então, tem muitos pontos positivos e nós pretendemos melhorar. Então, é o Sebrae que está fazendo este convite, mas todo o Sistema S estará junto, Fê Comércio, Sindicato do Comércio, Associações, tanto comerciais quanto do agro, nosso sindicato, porque as vagas existem para todas as atividades, né, Ana Cristina? Exatamente, todos os setores. E a gente já divulgou aqui, em breve, né, vamos ter mais uma fábrica de celulose, Inocência, e a gente sabe que não é só Três Lagoas que está com essa demanda, oferecendo muitos empregos. É para várias cidades, Água Clara, Inocência, Selvíria, Brasilândia, toda a Costa Leste tem muitas vagas disponíveis, o estado como um todo, né, Mato Grosso do Sul, graças a Deus, é um estado diferenciado quando se trata de geração de empregos e hoje tem uma gama muito grande. Quem, às vezes, paga mais, os empregadores, as pessoas, os funcionários, acabam saindo de uma empresa, indo para outra, então está tendo essa rotatividade, o que, por um lado, é bom, porque mais ofertas, oportunidades, por outro lado, para as empresas também é ruim, que acaba perdendo a sua mão de obra já qualificada, né, Josi? É, e esse perder significa ter que formar outra pessoa, né, então leva um tempo, e aí nós, no Brasil fala-se muito da questão da produtividade, né, que a produtividade no Brasil é um pouco lenta, mas eu acredito que a rotatividade, ela atrapalha também. E aí você citou esses municípios e alguns não têm a Funtrap, sabia? Não tem uma agência de emprego. E aí este também é o nosso papel, de estimular a abertura de novas agências de emprego nos municípios. Um exemplo, Inocência, Ribas vai inaugurar agora em fevereiro, já tem, ela acontece muitas das vezes dentro das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, mas esses municípios terão um espaço aberto agora, a partir do ano que vem, está em negociação. E aí nós vamos fazendo esse circuito, essas reuniões, convidando, né, tanto os empregadores quanto as pessoas que precisam das vagas para poder otimizar, fazendo com que o desenvolvimento de fato aconteça, né? Isso é importante, né, Josi? Tem que se pensar nisso, porque essas grandes indústrias vêm, logo começam a operar, e aí como que opera, como que funciona, se não tem funcionário despreparado. E muitas vezes tem que trazer de fora, aí às vezes os três lagoenses reclamam, ah, mas essas empresas não dão oportunidade para quem mora na cidade. Não é isso, é porque não tem a qualificação, às vezes não preenche os requisitos necessários para determinada vaga, né? E eu acredito que este preencher significa que essas pessoas também que estão aí procurando vaga no mercado de trabalho, precisa olhar aonde é a efetividade dessas ofertas, quais são os nichos que mais procuram, né, empregar. Por exemplo, o agronegócio. O agro cresceu, é uma realidade, as empresas de celulose estão, né, na Costa Leste, todas elas, umas já ampliaram, outras abrindo novas fábricas. E onde estão os cursos, né, de maquinista, de mecânico, para o agro, voltado para o agro. Então também é uma discussão que nós precisamos ter, porque essas pessoas, às vezes, estão vindo de fora, porque as pessoas da localidade não estão sabendo ou procurando fazer esses determinados cursos, se capacitar nessa área. Exato. As pessoas precisam ficar atentas e procurar uma área que ela goste. Às vezes ela quer fazer um curso e não é a área, não tem vocação para aquilo. Então não adianta, procura algo que você tem vocação e procure se aperfeiçoar, se qualificar, buscar o conhecimento. Motorista, por exemplo, quantas vagas para motoristas de carreta tem, com salário bom, inclusive, mas porque não tem a carteira, é, enfim, tem toda... Precisa mudar, as pessoas precisam fazer um investimento em determinada área para você conseguir um emprego melhor, com salário melhor, né, Josi? E falando em que pessoas que vieram para Mato Grosso do Sul em busca de empregos, né, porque nós somos um estado novo, com diversas atividades aí abertas, procurando por essas pessoas e as pessoas estão chegando e quem é daqui, nasceu aqui, mora aqui, precisa atentar para estas qualificações específicas. Então eu acredito que é oportunidade, sim, para o Sul Mato Grossense. Com certeza, um evento muito importante, gente, muito bacana essa ideia do SEBRAE, do Sistema S, enfim, precisa ficar atenta a tudo isso, porque a gente sabe da importância da mão de obra qualificada para as indústrias, para que a indústria continue gerando emprego, né, Josi? Então vamos repetir o dia, quem quiser participar, como faz? Hoje, dia 23, né, veja bem, semana que vem, às 18h30, estaremos lá no SEBRAE, o número do SEBRAE é 3929-2700, é melhor ligar, reservar a sua vaga, temos um Google Forms que está no nosso sistema, pode falar também com os nossos analistas e nós estamos também com todo o Sistema S divulgando sobre este evento. E é importante para as empresas também ficarem atentas, né, Josi? Enviamos cartas, ofícios, comunicamos a todas as grandes empresas, a própria Funtrab, a Assistência Social, que é a Prefeitura Municipal, todas as parceiras deste evento. E você, que está em casa hoje, está nos ouvindo e pretende conhecer um pouco mais quais são as qualificações abertas, gratuitas, quantas vagas, quando ela vai acontecer, participe conosco, né, dia 23, estaremos lá recebendo você para uma, eu falo que é uma noite de oportunidades, né, um evento de oportunidades. Com certeza, obrigada, Josi, pela sua presença. Eu que agradeço e deixo o convite para você ser a mediadora do nosso evento, Ana Cristina. Vamos lá, mas é possível. Precisamos de alguém que tenha conhecimento, que saiba realmente sobre a localidade, que anuncia vagas, que sabe quando essas vagas estão aí abertas. Eu gostaria de estar com você também presente lá. Obrigada pelo convite, viu, Josi?